Voltando aqui, pata! Porra, eu usei errado! Na verdade, sai de perto que vai dar ruim! Ah, tem nada aqui não? Ah tá! Será Silent Hill? Eu zerei, acho que dois... Por favor, ajuda-me, Batman! Não! Não! Eita ferro! Opa, tem um abacolho vermelhão! Já ouvi! É, jamais! Isso é ilusão, sabia? Já ouviu! Não vai acelhar-me! Não vai acelar-me! Não vai acelar-me! Não vai acelar-me! Não vai acelar-me! Mas o marcado não está disponível. Por favor, diga seu mensagem depois de lhe apresentar. Bárbara, você está aí? Por favor, escute o celular. Falei que isso aí é o Batia que está fazendo ilusão, olho vermelhão. É ilusão, cara. O cara cria ilusões. Depois... Cadáveres. 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 Você deveria estar aqui. Você deveria estar aqui. Parece anilho de puta! Padre... ...tenias que haberle plantado cara, hijo... ...como un hombre. Mame. Mamá. Ayúdanos, Bruce. No nos dejes morir. Que papagaiada é essa? No nos dejes morir. No nos dejes morir. No nos dejes morir. É. É. ...no nos dejes morir. No nos dejes morir. O que é isso? 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 Eu perdi o contato. Você é bem? A minha pai? Estou bem, eu tive um pequeno encontro com o espantapájaro que me retrasou, te chamo dentro de um tempo. Não foi, Gordon. O gás de Crane tem me afetou mais do que eu creia. Te has perdido, murcielaguito. Te cuesta distinguir que é real e que é produto de tua recortida mente? A mim me passa igual. Tu deixa de levar, Batman. Se torna mais fácil uma vez que te rendes. De verdade que sim. Voltar. Aí. Estou esquecendo com quem está jogando. Nossa, tem um ceguinho cheio, mano, ó, docego não, é, urso. É um notebook, mano. Oi, minha deliciosa. Que diabos, pode que até tendria a Jambi. Parece que precisa de sua companheira. O Batman. Não há um problema, por aqui não passa nada, Batman será um homem morto. Vamos ver. Vamos ver os bravos aí. Não tem como sumir com o corpo não. O que é que não deixa que me passe nada, chicos. Me quero demasiado para ver medidas. Parece que a vocês não tanto. Vamos ver. Vamos ver. Xie. Vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Claro. ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?